Oi pessoal, aqui é o deputado federal Luiz Lima, certamente que vocês já ouviram falar na Zona Franca de Manaus. Eu apresentei o projeto 5515 de 2019, que faz com que toda a região serrana seja abraçada e considerada uma zona franca da moda íntima. A moda íntima que resistiu aqui, especificamente em Nova Friburgo, há dois anos de paralisação. O comércio é forte, a mão de obra é presente e faz com que toda essa região seja reconhecida em todo o Brasil, pela qualidade, pela eficiência e pela quantidade da produção de moda íntima nacional brasileira. Eu sou o deputado federal Luiz Lima, número 2233, lutando por você, lutando pela economia e pelo emprego do Estado do Rio de Janeiro, por uma sociedade mais forte e mais justa. Um forte abraço, eu sou o Luiz Lima, 2233, com Jair Messias Bolsonaro outra vez.